Dio, essa acusação do governo Médicos? Na verdade não houve acusação. Primeiramente eu estive com o vereador dos corredores da Câmara e eticamente cheguei próximo a ele e mostrei para ele uma mensagem que eu havia recebido, do qual ele citava o meu nome, do Marcos Inês e do Caboja. Dicendo que nós estamos vivendo um padrão de Brasília, supondo que nós fomos reeleitos graças às boquinhas e cargos de afiliados aqui na Câmara Médicos. Houve esse comentário meu com ele, ele disse que não havia dito isso e que assim que eu mostrei para ele a reportagem, o texto, ele me disse que procuraria o jornal responsável, no caso o Jornal Agora, para que eles esclarecessem que de fato foi escrito naquele texto. Vamos entender. Esse comentário, o Jornal Agora, vai ser uma matéria baseada no comentário de quem? Baseada no comentário de todos. O Jornal Agora foi bem amplo em todos os visitos. Ele colocou todos os vereadores que manifestaram o contrário e favoravam o projeto de lei que votou na última quinta-feira. E quem falou a frase que o Edson está ofendido com relação a essa questão de corrupção? Quem falou isso? Quem falou a corrupção não? Quem falou a mim? Reviscimento em início. O próprio vereador Caboja nos procurou pedindo para que eu me esclarecesse um pouco mais sobre o fato que eles estavam denegrando a minha imagem. E aí eu fui perguntar o recordou. Que é o Caboja.